Mais apoio a mulheres do campo, governo anuncia aumento do crédito, combate a violência e melhorias nas condições de saúde e educação. É a Marcha das Margaridas, que reúne 70 mil mulheres em Brasília. E mais, no dia do diplomata, a presidenta Dilma Rousseff destaca a atuação brasileira no cenário internacional. E você também vai ver no NBR Notícias. Mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros contratados pelo Jovem Aprendiz. Meta agora é ampliar o programa no serviço público. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Internacional da Juventude e o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Dia A da Aprendizagem para incentivar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Para isso, foi apresentado um projeto de lei que regulamenta a contratação de aprendizes no serviço público. Gabriel, de 17 anos, trabalha como jovem aprendiz de um banco há mais de um ano. Para ele, já estar no mercado de trabalho é uma grande oportunidade. Acho que, no fundo, eu vou estar mais preparado. O jovem aprendiz está ensinando mais como buscar o mercado de trabalho. Além de quatro dias de trabalho durante a semana, ele faz um dia de curso de auxiliar administrativo e tem acesso a outras capacitações oferecidas pela empresa. Eles aprendem a trabalhar com Word, com Excel, fazer apresentação no PowerPoint, apoiam as atividades dos empregados, eles fazem serviço de reprografia e podem atender telefone, aprendem a conviver, convivência na relação do trabalho, uma relação mais profissional. Mais de 1 milhão 280 mil aprendizes de 14 a 24 anos já ingressaram no mercado de trabalho desde 2012, superando a meta de 1 milhão 220 mil para ser atingida até o fim do ano. A expectativa é chegar a 1 milhão e 700 mil até 2019. A mesma oportunidade de Gabriel agora vai ser estendida para outros adolescentes e jovens trabalharem em órgãos da administração pública direta, além de autarquias e fundações do governo. É que nesse Dia Internacional da Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou um projeto de lei que também regulamenta a aprendizagem no setor público. Estamos mandando uma proposta para a Casa Civil, no sentido de regulamentar a aprendizagem também no setor público, enfim, envolver a sociedade na busca de inclusão, desse que é o setor mais importante da sociedade brasileira, que é a nossa juventude. O projeto foi apresentado em um evento que celebrou o dia A da aprendizagem. Estiveram no encontro representantes do governo, sindicatos, empresas e jovens aprendizes, como a Janaína, de 15 anos. Ela pretende ser médica e tem no programa Jovem Aprendiz o primeiro contato com o mundo do trabalho. O primeiro trabalho sempre é importante na vida de um aprendiz, o primeiro trabalho. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para todo mundo fazer, porque é um começo, porque de 15 anos a maioria dos negócios quase ninguém tem interesse de nada, de fazer nada, mas esse é um bom trabalho para todo mundo, eu recomendo. As escolas vão ter mais tempo para preencher e encaminhar os dados do Censo Escolar da Educação Básica 2015. O prazo, que seria encerrado nesta quarta-feira, foi prorrogado para 28 de agosto. A partir das informações do Censo, será possível criar e avaliar políticas públicas. Mais informações em inep.gov.br. Foi divulgada hoje a relação das obras do Programa Nacional do Livro Didático para 2016. São publicações de alfabetização, matemática, artes, ciência, geografia, história, língua portuguesa e assuntos regionais. Neste ano, mais de 18 milhões de alunos de mais de 77 mil escolas estão sendo atendidos. Um investimento de 832 milhões de reais. E foi apresentado hoje na Câmara dos Deputados um estudo que mostra as diferenças das informações no Brasil sobre a formação dos médicos especialistas. A explicação feita pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, esclareceu parlamentares sobre o Cadastro Nacional de Especialistas, criado por decreto no início de julho. De acordo com o Ministério da Saúde, o cadastro dá mais transparência ao centralizar os dados sobre a formação dos médicos especialistas, permitindo assim a criação de políticas públicas para a formação de profissionais em áreas de maior carência, além de melhorar a distribuição territorial dos médicos. Hoje é o Dia do Diplomata, data criada em homenagem ao Barão de Rio Branco, responsável pela modernização da diplomacia brasileira. No Palácio do Itamaraty, foi realizada a formatura de novos diplomatas. E durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou a atuação brasileira no cenário internacional. Os 32 diplomatas da turma 2013-2015 que tiveram formatura nesta quarta-feira se somam aos mais de 1.500 diplomatas em atividade, dos quais mais de 900 servem impostos no exterior. O diplomata é um servidor público que atua nos interesses brasileiros junto a outros países. O Instituto Rio Branco representa o país em negociações com todas as 194 nações com as quais o Brasil tem relações diplomáticas e em organizações internacionais e também presta assistência a brasileiros no exterior. O Instituto Rio Branco, que leva esse nome em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco, é o órgão do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela seleção e formação de diplomatas brasileiros e que completa, em 2015, 70 anos da sua criação. Ao longo dessas sete décadas, o Instituto aprovou o ingresso de mais de 2 mil profissionais na carreira que prestaram ou continuam prestando serviços ao governo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff, que presidiu a cerimônia, destacou que o Brasil tem atuação forte na proteção do meio ambiente e em questões como a superação da fome e redução de desigualdades e tradição na defesa dos direitos humanos e da democracia. Em dezembro deste ano, nós vamos chegar à Conferência de Paris sobre a Mudança do Clima com uma ambiciosa proposta em relação ao nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos a liderança de assumir o arrojado objetivo e meta de redução voluntária de 36% da emissão de gases de efeito estufa. A presidenta lembrou a necessidade de reforma em mecanismos globais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional e a ampliação de parcerias multilaterais, como a cooperação com países do G20, o grupo das 20 principais economias do mundo, e dos BRICS, o bloco formado pelas economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsável por cerca de 40% do crescimento da economia mundial no ano passado. Receberei em alguns dias a chanceler alemã Angela Merkel e no final deste ano visitarei, entre outros países, oficialmente o Japão. Em todas essas iniciativas está presente também nossa disposição de fortalecer a infraestrutura energética e logística brasileira, indispensável para que aqui se consolide um novo ciclo de crescimento e aumente a nossa competitividade global. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff também ressaltou os avanços alcançados na cooperação regional, não só no Mercosul, como também na América Latina. As propostas para a retomada do crescimento econômico apresentadas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, foram tema de reunião ao longo do dia. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Isabelle, e a todos que nos assistem na TV NBR. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy e do Planejamento, Nelson Barbosa, estiveram reunidos desde o fim da tarde no Congresso Nacional com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. A reunião foi para discutir a chamada Agenda Brasil, apresentada pelo senador nesta semana. A Agenda Brasil traz uma série de propostas para melhorar o ambiente econômico e reforçar o ajuste fiscal, que é o reequilíbrio das contas públicas. Entre essas propostas estão a unificação e simplificação de impostos, além de mudanças nas leis de concessão e licitação, para ampliar os investimentos em infraestrutura, a partir da segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, lançado em junho pelo governo federal. Mais cedo, no Palácio do Jaburu, o vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer, também se reuniu com os ex-presidentes Lula e Sarney, além de lideranças políticas, senadores e ministros, para discutir a interação entre o Executivo e o Legislativo, a partir das propostas da chamada Agenda Brasil. O vice-presidente Michel Temer afirmou que as conversas foram sobre os rumos do país. Nós todos estamos atrás de um amplo entendimento. Este amplo entendimento é que pode levar o país a bom termo. A presidente Dilma tem feito reuniões as mais variadas, vocês têm acompanhado, não só de governadores, como de líderes, presidentes de partidos, e têm feito também o mesmo apelo. O vice-presidente Michel Temer também disse que a Câmara dos Deputados vai ser chamada para as discussões e que ela vai colaborar, já que ela está preocupada com o país e nela estão os representantes do povo brasileiro. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Ok, Paulo, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E as exportações no agronegócio ultrapassaram 9 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de julho. O setor representou quase metade das exportações do país no mês passado. O destaque foi para a carne de frango in natura. Já as importações somaram 1 bilhão 150 milhões de dólares. O saldo da balança comercial do agronegócio ficou positivo em quase 8 bilhões de dólares em julho. Implantação de patrulhas rurais para combater a violência contra as mulheres do campo e mais atendimento na área da saúde. Essas são algumas das ações anunciadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o encerramento da Marcha das Margaridas, que reuniu cerca de 70 mil pessoas em busca de direitos em Brasília. O Estádio Nacional de Brasília foi o palco para receber o encerramento da Marcha das Margaridas. Participantes de todo o país vieram à Brasília lutar por mais direitos para as mulheres do campo. Olha o Brasil, esta florida é o querer, é o querer das margaridas. Estivemos nas ruas hoje inúmeras mulheres, trazendo para a sociedade, não só para o Congresso, sociedade toda o que as margaridas vieram às ruas fazer, o que as margaridas trouxeram, o que as margaridas lutam. E estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para defender o projeto que nós nos sentimos incluídos. O projeto que deve incluir as mulheres na sua luta, as mulheres em igualdade e construir um Brasil mais justo, mais soberano e igualitário para todos nós. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do evento e recebeu o chapéu símbolo das margaridas. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos programas para beneficiar as mulheres do campo. Na área de saúde, por exemplo, serão prioridade ações de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, de saúde sexual e reprodutiva. Vamos avançar no cuidado ao câncer, particularmente de mama e de colo de útero. Para enfrentar a mortalidade materna, vamos capacitar, já no início deste ano, mais 200 parteiras tradicionais da população do campo e de áreas remotas. Vamos incorporar ao Sistema Único de Saúde uma ação inovadora que pode salvar a vida de muitas mulheres com sangramento no pós-parto. As propostas são boas na área da saúde, da prevenção da saúde da mulher, porque é melhor prevenir do que remediar depois. Outras ações anunciadas foram espaços para a criação de 1.200 creches para a área rural até 2018 e a implementação de patrulhas para combater a violência no campo. O fortalecimento da agricultura familiar e a maior facilidade de acesso a crédito também foram resultados da Marcha das Margaridas. Assinei hoje o decreto com as novas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Depois de 17 anos sem revisão, estamos atualizando os perfis de renda e de patrimônio dos beneficiários do programa que passam a ter como limite superior os valores de R$ 30.000 e R$ 60.000, respectivamente. O novo decreto prevê também que, quando a aquisição de terra for entre herdeiros, o limite de patrimônio será de R$ 100.000. E já são 15 anos desde a primeira Marcha das Margaridas. De 2000 para cá, as mulheres do país estão mobilizadas e pedem, em uma única voz, igualdade de direitos e o fim da violência. Depois de andar quase 50 quilômetros do centro de Brasília, chegamos à chácara da dona Olena, que fica em um assentamento chamado Márcia Cordeiro Leite. Sempre sorridente, ela faz questão de mostrar a plantação de milho, que por enquanto é apenas para o consumo próprio. Eu planto mandioca, abóbora, feijão, milho, cana. A dona Olena também é artesã e usa as esculturas de cerâmica para tirar um dinheiro extra. Dona Olena explica ainda que falta muita coisa no assentamento para conquistar, mas que muito também já foi feito. Isso, segundo ela, graças à união dos trabalhadores rurais. A gente só trabalha juntos, só unidas. De acordo com o censo de 2010, as mulheres rurais brasileiras contribuem 42% do rendimento familiar. E a União das Mulheres por Meio da Marcha das Margaridas trouxe resultados. Um deles é o Pronaf Mulher, que destina 30% do total de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para uso exclusivo das mulheres do campo. Outra grande vitória da marcha foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A marcha não é à toa que desde 2000, são 15 anos de marcha, 15 anos de articulação, que a cada dia tem um protagonismo onde as pessoas, as mulheres, se veem na marcha. Então é muito fácil mobilizar para a marcha porque as pessoas dizem opa, essa pauta eu me vejo, essa pauta é nossa. Então acho que para a marcha isso é muito importante. Ela se consolida como um espaço fundamental onde as mulheres se veem, um espaço de unidade de luta das mulheres do campo, da cidade, das águas, da floresta. Itaipu e seus projetos sustentáveis. Hoje você vai conhecer um projeto ambiental da usina que incentivava, que incentiva produtores rurais a fabricarem biogás. E a matéria-prima é formada por resíduos animais que antes poluíam os rios. O biogás é usado pelos agricultores para substituir o gás de cozinha. A iniciativa faz parte do Cultivando Água Boa. O biogás usado aqui na casa da dona Isolde e do seu Pedro, na zona rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, é produzido a menos de 50 metros no próprio quintal da chácara. E sabe de onde vem a matéria-prima para produzir esse gás? Dos dejetos dos animais que vivem na propriedade e que antes poluíam o meio ambiente. Agora o seu Pedro usa o biogás no lugar do gás de cozinha. Faz quatro anos que eu não queimo mais lenha, nem fogão a lenha eu não tenho mais, só com biogás. E não compro gás, né? Só com biogás. Até hoje não me faltou, né? A ideia de produzir o próprio gás para cozinhar os alimentos surgiu por causa do Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional. Esse projeto desenvolve iniciativas para despoluir os rios e preservar o meio ambiente. Aqui eu tirava o esterco fora e ele ficava ali meio ano. Aí tu carregava o que sobrava, que o tempo não carregava para os rios, né? Então tu aproveita tudo agora, né? Não tem esterco que vai para a água, né? Eu acho talvez até o meio ambiente, se pudesse falar, estava agradecendo, né? Na região oeste do Paraná inteira hoje, planta milho e colhe frango temperado pré-cozido pronto para consumo. Quer dizer, aquele milho se transforma em ração, que aquilo vai se transformar no pintinho que come todo dia e tantos dias depois vai para o frigorífico, abate. Quer dizer, nesse processo como um todo, cria-se dejetos, dejetos e mais dejetos que estavam contaminando lençol freático, nossos rios, nosso reservatório. Está tudo virando energia. Então você veja como é que a ciência, a tecnologia dá solução. Agora alguém tem que fazer essa intermediação. E é isso que Itaipu faz e é graças a isso que a ONU considerou. O projeto Cultivando Água Boa, com a melhor prática em extensão, porque atinge mais de um milhão de hectares, realizada no planeta Terra. Os dejetos dos animais são enviados para esta caixa, onde é feita a mistura com água. Para cada um quilo de dejeto, vai um litro de água. A mistura é enviada para este biodigestor, onde é feita a produção do biogás, que é armazenado naquele balão e utilizado na propriedade. E o que sobra vai para a termoelétrica. Esta termoelétrica recebe o excedente de biogás de 33 propriedades rurais da região. Todo o produto, que é transformado em energia elétrica, chega por 25 quilômetros de encanamentos. Aqui, o biogás é armazenado, filtrado e utilizado como combustível para este motor, que produz energia elétrica e joga na rede pública. Por mês, a energia produzida nesta microcentral é suficiente para abastecer, por exemplo, 60 casas. Os produtores se entusiasmaram bastante com este projeto aqui, porque é uma forma interessante de melhorar o aspecto da sua propriedade, da destinação correta aos dejetos produzidos, tanto na polvinocultura de leite como na surinocultura, aproveitando estes dejetos para a produção de biogás. Agora, os produtores querem ir além. Eles montaram uma cooperativa e estão negociando a venda do excedente do produto para uma indústria de aves da região. O seu Pedro está entusiasmado com os resultados do projeto. Quando eles começaram a fazer o projeto, eu falava, eu não acredito, mas em Papai Noel, não tenho mais idade para isso. Se alguém viesse dizer para mim, era para fazer o financiamento, para financiar o biodigestor, eu não ia entrar. Hoje, sim. Para o pequeno produtor, é bom. Não é uma ação paternalista, muito menos assistencialista. Quer dizer, a construção de um trabalho como este implica em construção de cidadania individual e coletiva, de protagonismo, de ser sujeito das ações e das próprias políticas e de celebrar os resultados e não ser objeto. Segundo lugar, a riqueza começou como um programa, o programa Cultivando Agua Boa. Hoje é um movimento. E no movimento se dá quando iniciativas locais independente de Itaipu acontecem. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer outras três ações do projeto cultivando água boa da Itaipu para preservar o meio ambiente e recuperar rios. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.